Salve, salve rapaziada, Davi aqui na área trazendo mais um vídeo de Fortnite pra vocês E guys, é o seguinte mano, o vídeozinho de hoje aqui eu vou estar trazendo alguns clipes De alguns campanatos aí que eu joguei nessa season, beleza mano? Eu sempre faço esse tipo de vídeo né mano, no final da season Que é basicamente meio que uma retrospectiva de como eu fui nos campanatos Então vocês vão ver clipes aí de Cash Capidu, de FNCS, tá ligado mano? Eu vou deixar alguns endgames, algumas fights Se você não entendeu como funciona esse estilo de vídeo, relaxa que quando começar vocês vão entender Mas antes eu quero pedir pra quem puder me apai aqui na Woja, mano, meu código é da VP, tá guys? Quem puder tá me dando essa moral aqui, vou ficar muito agradecido, beleza? Mas agora sem muita roação, vamos pro vídeo, cara Tá aqui, dá muita personagem né, velho Um cara desse, um cara desse ele é ótimo Olha que esses caras, ixi, ó, tem gente que tá na cara É, velho, vai entrar na boca 50 Olha isso, mano Meu Deus, velho Pode se curar, pode se curar, suave 40 Tá Batei um Olha isso, mano, matei, velho Calma aí, deixa eu só me curar um pouco Tá, eu tô vindo Tá aqui, ó, nossa, mano É muito ruim, eu tô te falando É horrível, velho Meu Deus Caraca, velho Caraca, velho, campzinho easy, mano Comigo aqui, vai Roubar um kill Nossa, perfeito, Nick Melhor, velho É o melhor, velho Medalhão, GG Boa, tem dois emite que aí também Mano, eu sou o The Best Só um medalhão Tá Acho que é tudo falo, tá? A gente ganha Desce Só um, só um Cuidado só Vai, engole Cuidado só, a gente não fala Eu sou Senta 22, 40, 60 Matei Pega, merudo 60, tá andando outro Nossa, 39 40, 40 Foca aquela, foca aquela A de metal, tá um tiro 23 light Dá que tem cara entrando, tá? Vé, um tiro, velho Esse cara não morre, mano Matei Vai mudando, tá? Qual a coisa Dá fome, dá fome Eu tenho que ter full wolf Matei um Boa Dois vezes Boa Nossa, o medalhão Boa, pode pegar Eu tô vindo por aqui, tá? Se eu consigo vim, eu tô perfeito Achei refresh Peguei muito médio também Perfeito Vem pra mim, fica aqui Eu tenho muita cura pro relof Só janta, só janta Tem cura de escudo? Tem Valeu Pode ficar com o que ele, pode ficar Dá uma sarpada pra frente Calma, 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 calma Calma, calma Calma, calma Passa uma banana Tem mais ainda? Tem Tá Corre, corre Corre um pouco, corre um pouco Morri pra caramba Não Não Consegue juntar Ai GG, valeu, valeu Valeu, valeu Ligue arma Trinta Ixi, tem cara aqui Matei Muito boa Tem um aqui Acho que é salvo Trinta Eita, dou, matei um Boa Trinta 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 Batei Tchau Tá Vídeo Ah, tô vendo Matei um Eu ouvi que eu matei um Knight, deve ser o Knight o bom, ai caramba, passando banana aqui Ai morre Você toca tudo que vai Nós temos um medalhão, relaxa, você entra dentro do galho, você volta e vai no meu Pode crer 3 é de 10 Boa Matei um Ai morri que pá É um É um É um É um Perro É um Tem metros Tem metros Não Gerado Ah mano Che 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 Estourei 1 Boa Lacei Estourei Na vida Ai sim Ih cara que eu ganhei Ai beleza Estou diferente Eu acho que eles não jogam também assim não 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 Peraí um Seria um de grave Bele Matei um Ah eu sou a asa mesmo Matei Nossa Caralho Tá desfavando GG Tá poxa Tem cara Não sei de onde É por aqui Eita está aqui mesmo Vai só o Aham Já queria usar a asa Ah tá Eita Meu Deus Passa a banana aqui Eita Ai Ai Tem Eita 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 Tá não outra É育itivo da Vai à Eita 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 É Não tem Vai perto Eu caí, tá? Deve ter conseguido também. Deve ter conseguido. Tchau, tchau. Tchau. Ai, meu Deus, pode ver com a minha jogabilidade. Tchau. Tchau. Ai, eu não vi cana meu. Tchau. 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 Tchau.